Ahhhh Hummm Ardh, o que é isso? Ela é de um tempo muito antigo então faz sentido ela ficar fascinada com as modernidades embora o mundo deles seja medieval, tinha crepe na era medieval eles adoram fazer misturebals nesses mundos de fantasia e botam muitas coisas modernas tem mundo de fantasia que tem banheiro moderno, já viram? eu acho que a coisa mais doida eles metem aquele banheiro todo modernoso atual em um banheiro em uma casa no período medieval então tá não sei nada ah, aquele velme eu me lembro é verdade? você é uma coisa grande ela fica sufocada com os peitos entende a lógica da situação ali ela fica tentando seduzir ele com os peitos sei lá, muito doido hummm 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 ela foi lá espionar ele no vestiário masculino não tá nem aí tipo, foi lá olhar e tá como se fascinado todo troca de roupa lá e o pessoal tudo corando muito doido assim é é tentei me trocar no corredor mas fui castigada por isso é muito doida ela não é não 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 eu queria dar uma olhada eu queria ver eles trocando também O cara dele foi ótimo Muito doido Na verdade, os dois eram meio doidos em volta dele, né? Cada um de uma forma diferente Então fala que essa aqui é muito forte Mas a forte, de verdade, deve ser essa aqui da frente, com a espada Fala que essa aqui é forte Mas eu acho que a forte mesmo é essa aqui, provavelmente Tem mais beijo nesse anime Do que Eu acho que em todos os animes da temporada Tiveram até agora, em um episódio Teve o da Vampira que teve um beijo, mas Esse aqui eu acho que tem uns dois a três beijos por episódio É tipo, é muito beijo esse anime Lembra de Amada Kanda Seven Witches, que tinha beijo pra caramba O nome do anime tá na descrição do vídeo E se você gostou dele, não esquece de dar um like Se inscrever no canal Se você quiser acesso à versão completa do vídeo É só virar membro Tem um link pra isso na descrição do vídeo E aí E aí